Hoje eu estava conversando no restaurante sobre destino E nós estávamos num papo cerrado sobre destino Um milionário, que não era milionário, era um cara pobre Com seus 60 anos, que não tinha conseguido nada na vida, me disse Jorge, a única coisa que eu queria Era homenagear a Deus Fazer uma coisa, uma igreja muito boa para Deus Eu disse a esse homem Você vai ter mais de 500 igrejas neste mundo O homem, ninguém entrava na igreja, a igreja ficava vazia Eu disse para ele assim Deus muda o destino quando Deus salva do coração do homem Um outro homem pegou uma mala lá no Nordeste E chegou no Rio de Janeiro Com 44 anos de idade Nunca tinha arrumado dinheiro na vida Chegou no Rio de Janeiro Tudo o que ele fazia, dar dinheiro para comprar carne um dia Dar dinheiro para comprar casa um dia, trabalhando Mudou o destino, de pobre foi para rico Um outro homem chegou para mim e falou assim Jorge, o que eu quero é que você me ensina plantas medicinais Porque eu sou o maior vendedor do mundo Eu quero a cura Passei a cura para ele Com 5 anos o homem ficou rico Comprou casa para tudo quanto é lugar Uma mendiga chegou para mim e falou Eu cheguei para a mendiga e falei assim Você não veio para patinho para mendigar Você veio para ser a mulher mais rica de patinho Ela disse para mim Como é que eu vou ser a mulher mais rica de patinho Sendo que eu sou a mais suja Eu estou toda suja aqui Eu estou toda feia, toda suja Eu disse não Você foi criada Para ser mulher de trabalho Você foi criada para ser a mulher mais rica de patinho O que você vai arrumar para mim? Eu vou arrumar um carro para você dormir Do lado da delegacia Arrumei um carro para dormir do lado da delegacia Quando fez 5 anos Ela comprou carro, casa e terra Um outro homem Ele disse para mim Ele falou assim Eu ganhei um cargo Eu não tenho estudo Como é que eu vou fazer? Eu disse Deus te deu esse cargo Porque ele é seu A moral da história É destino Tem muita gente que é muito rico Ele pensa Ah eu sou bom Eu ganho dinheiro e tudo Não Deus escreve o destino E Deus também troca o destino Eu vi um homem Que era o homem mais famoso Na televisão Quando ele chegou em Belo Horizonte O cara me pediu um real O cara me pediu um real Eu falei lá Aquele homem lá É o homem mais famoso Que tem Você correu fulano de tal Ele chegou lá O homem falou assim Vai para lá Espera aí O homem estava com um monte de ferro No pé Ele falou Eu quero dar um abraço Se não Fica aí Falou com segurança Dá um real aí Este homem perdeu Tudo o que tinha E esses outros casos Que eu contei antes Conseguiu tudo o que tinha Deus Deus dá a pessoa Nessa terra Quando ele quer dar Cuide do seu corpo Da sua saúde Valorize o seu corpo Para Deus Que Deus vai te ajudar você Este vídeo É a transformação Eu contei o fato De uma transformação De uma pessoa E de uma pessoa Perdeu tudo Um abraço Fica todo mundo com Deus Fui